Esse fato aconteceu no final da tarde do último sábado, dia 10 de abril, aqui no conjunto Abolição 3. Uma tentativa de assalto frustrada. Isso porque dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima, só que não contavam que a vítima estaria armada. A vítima reagindo àquela ação criminosa começou a desferir disparos de arma de fogo em desfavor dessa dupla. Um deles, inclusive, foi baleado. No momento que ele foi baleado, o homem que foi baleado acabou pulando o muro dessa escola estadual desativada, Escola Margarida de Souza, numa tentativa de escapar do caso de mais disparos de arma de fogo, já que a vítima reagiu àquela ação criminosa. O outro indivíduo que estava naquela motocicleta abandonou a motocicleta, assaltou, inclusive, outra motocicleta nessas proximidades, conseguiu fugir com o próprio outro homem que estava, inclusive, tinha pulado já o muro aqui da Escola Estadual Margarida. Ele estava baleado, mas conseguiu fugir. A dupla foi embora com o destino ignorado. A motocicleta que estava em poder dos assaltantes foi abandonada aqui no bairro Bola de São Três. A delegacia de polícia civil e também a polícia militar foram acionadas, realizaram as diligências aqui nessa localidade, mas não conseguiram identificar nenhum dos assaltantes. Recuperaram a motocicleta que não possuía queixa de roubo. Ela foi levada para a delegacia de plantão. Já os dois homens, a polícia civil em conjunto com a polícia militar, eles conseguiram fazer procedimentos. No caso, a polícia tentou realizar, verificar se em algum OBS, a unidade de pronto atendimento, até mesmo no hospital alguém teria dado entrada, vítima e disparo de arma de fogo. Mas até o momento, ninguém deu essa entrada no momento. A polícia ainda continua as investigações. O fato é que foi uma tentativa de assalto frustrada. E o homem que acabou sendo baleado, um dos assaltantes, pulou ainda o muro aqui da escola desativada, mas depois conseguiu ser resgatado pelo seu compasso.